O que é que eu falo é Alvogame O que é que eu falo é Alvogame O que é que eu falo é Alvogame E bem, hoje eu irei trazer um vídeo sobre os Agrius O príncipe do supermundo Mas dando algum aviso aqui Hoje tá dando muito, muito, muito no calor Então se tiver um pouco de som de ventilador atrás É porque tá difícil e não dá pra ficar sem ventilador Bom, não esquece de se inscrever aí no canal Se não for inscrito e deixar seu like Ajuda pra caramba E comenta aí embaixo o que achou do vídeo Ou dá sugestão de novos vídeos Bom, é isso e bora pro vídeo Zagreus Príncipe do supermundo É filho de Hades e o protagonista do jogo Hades Zagreus sempre teve a sensação de que não pertencia A casa de Hades Algum tempo antes do início do jogo Ele decide, contra a vontade de seu pai Fugir do supermundo Não importando quantas tentativas sejam necessárias Ele é auxiliado e encorajado em sua jornada Principalmente por Nyx E seu mentor Aquiles Outros fora da casa de Hades Como Sísifo, Caronte e outros deuses do Olimpo Às vezes também oferecem sua ajuda Zagreus Zagreus é um tanto pequeno para um deus Consideravelmente menor que Hades E um pouco mais alto que sua mãe, Perséfone Ele tem provavelmente uma altura razoável para um mortal Pois tem a mesma altura de Estesil Ele tem heterocromia Com um dos olhos vermelhos de seu pai E outro verde de sua mãe Seu cabelo é muito preto Como o de seu pai Com o formato respeitado de sua mãe Sua pele é bastante pálida E ele é fisicamente forte e musculoso Seus pés estão perpetualmente em chamas Deixando pegadas de fogo por onde passa Que não queimam nada Apenas deixa o chão preto Possíveis Poderes Zagreus não demonstra algum poder realmente próprio Diferente dos outros deuses Como Dionísio ou Zeus Que são deuses de algo específico E seus poderes tem relação a isso Embora por ser um deus Ele provavelmente tem esses poderes Sem a benção de outros deuses no caso Força sobre-humana Zagreus é extremamente forte Ao ponto de conseguir empurrar inimigos Mais altos e pesados do que ele Como Minotauro e até mesmo Hades Ele provavelmente deve ser algumas vezes Mais forte que um humano convencional Velocidade sobre-humana Zagreus andando não aparenta ser tão rápido Mas suas investidas para esquivas Demonstram que sim Já que ele é capaz de escapar de golpes Em instantes Mesmo com os golpes já estando bem perto dele Claro, isso pode ser uma mecânica de gameplay Assim como todos os possíveis poderes Mas vale a menção Resistência sobre-humana Zagreus aparenta ter uma resistência sobre-humana Claro, por ser um deus Ele é capaz de levar golpes do Minotauro Hades e outros inimigos fortes Fisicamente e ainda se manter de pé Claro, ficando com menos vida ao decorrer do tempo Bem, Hades é um deus extremamente alto E logo sua força também é grande O que indica alta resistência de Zagreus Para resistir golpes de seu pai Passos de fogo Zagreus quando anda Acaba deixando rastros de fogo Que logo se apagam Não sendo ofensivos E apenas um efeito natural dele Semelhante ao do seu pai Que também anda E deixa fogo por onde passa Tiro As pedras de sangue Parece ser um poder excluído de Zagreus Aonde ele solta um tiro que persegue um pouco o inimigo E pode ser melhorado por Bensons Porém, isso aparenta ser uma versão mais fraca do poder de seu pai Que consegue lançar granos voadores Que prendem no oponente Ou causam uma explosão depois de algum tempo Renascimento Zagreus sempre que morre Tanto no submundo Quanto no mundo dos vivos Volta a vida Entre aspas Na casa de Hades Isso se deve ao fato De provavelmente Ele ter nascido morto E Nyx ter conseguido lhe dar a vida depois Possivelmente não sendo o poder dele E sim da Nyx Mas talvez seja dele Não há uma explicação tão exata Curiosidades Aqui vai umas curiosidades sobre Zagreus Apesar da insistência de Zagreus De dizer que é deus do nada Aquiles afirma que todo deus Por definição Deve ser deus de algo Como tal Ele teoriza que Zagreus Pode ser o deus do sangue E por extensão Da vida De acordo com Aquiles Ele explicaria o vínculo especial que Zagreus Compartilha com Thanatos Apesar de suas personalidades Aparentemente incompatíveis Zagreus não sabe que são pássaros Já que nunca havia saído do submundo Os deuses do Olimpo Não sabiam da existência de Zagreus Até serem contratados por Nyx Que eles acreditavam ser a mãe de Zagreus Dionísio comenta que Zagreus É seu semideus favorito E contra Afrodite se refere a ele Como um deus E Artemis o chama de meio deus Tudo implicando que Zagreus Não é visto pelos Olímpicos Como um deus verdadeiro Possivelmente por Nyx não ser vista Como uma deusa verdadeira Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se quiserem que eu faça mais vídeos De jogos assim Desse estilo Falando dos personagens Comente aí Eu posso trazer mais Não esqueça de deixar seu like E até a próxima E até a próxima